Não vou mentir pra vocês não, cara. Hoje foi um dia muito gratificante pra mim, porque eu vi a estreia de um cara que eu nunca imaginei que o Atlético contratar. Vou ser bem sincero com vocês, eu nunca imaginei que o Atlético ia atrás do Léo Godoy e, assim, conseguiria a contratação do Léo Godoy. Por que não que o Atlético não seja capaz de atrair um jogador que seja destaque do futebol sul-americano? Mas, cara, pô, assim, a gente sabe que a postura do Atlético no mercado de transferências, na maioria das vezes, é uma postura conservadora. Então você ir no Estudiantes, um time que tinha acabado de ser campeão na Argentina, tirar um jogador do patamar do Léo Godoy lá, cara, foi uma contratação muito grande. Eu acho que talvez a gente tenha noção, só a médio e longo prazo, do tamanho da contratação do Léo Godoy. Isso quando ele estiver jogando o fino da bola e sendo ainda mais relevante pro Atlético, já que só tem uma partida vestindo a camisa do Furacão. Mas foi muito legal de ver a estreia do Léo e acho que o torcedor do Atlético, ele saiu da Arena da Machada, ou ele parou de ver o jogo do Atlético, tendo noção de quanto o Léo vai nos ajudar, né? Porque foi só a estreia, foi só o primeiro jogo, mas já deu pra perceber como ele é influente no jogo dos times que ele representa, desde a época de Talheres, passando pelos Estudiantes e agora vestindo a camisa do Atlético. Quase deu assistência, participou bastante de lances ofensivos, sempre ameaçando ali o time do São José em se atacando espaço. Quando a bola vinha até ele, interagia muito bem, dialogava muito bem ali com os companheiros. Na maioria das vezes o Christian, que era o jogador mais próximo a ele, mas achei uma estreia muito satisfatória do Léo Godoy. E aquela estreia que deixa o gostinho de quero ver mais, quero estar acompanhando esse cara com a camisa do meu time e tenho certeza que esse cara vai ser importante com a camisa do meu time. Acho que o torcedor do Atlético sai empolgado, ele sai feliz de ver um lateral como o Léo Godoy representando o Atlético. Em um jogo onde o Atlético, de maneira geral, vai bem, eu acho que é natural que a gente veja o Léo Godoy ainda crescendo e crescendo e crescendo com a camisa do Atlético. Como eu falei, foi só estreia em um jogo, assim, protocolar de campeonato paranaense. Eu quero ouvir como vai ser o Léo Godoy quando, sei lá, começar o mata-mata de Copa do Brasil, quando começar o mata-mata de Copa Sul-Americana. Aí eu acho que a gente vai ter real noção do que é o Léo Godoy, do que foi o Léo Godoy temporadas e temporadas pelos estudiantes, onde ele foi muito relevante, onde ele foi muito influente no jogo de uma equipe argentina que vem se destacando nas competições nacionais, nas competições internacionais. Então dá pra dizer que é só um início. E eu imagino daqui pra frente o Léo sendo uma das principais armas ofensivas do Atlético. Acho que é melhor que o Coedio, é melhor que o Julimar, é melhor que o Madson. Jogadores que poderiam atuar ali pelaquela ala direita, acho que o Atlético vai ter, como o Guilherme Bezerra, que viu os jogos aqui comigo, ele bem definiu o lado direito do Atlético sendo um lado mais agudo, né? A gente vai construir mais pelo lado esquerdo pra inverter e você ter o lado direito a todo momento atacando espaço, buscando corredor, sendo incisivo. Inclusive dá parabéns ao professor Osório, que não escalou o Léo Godoy por dentro, né? O próprio Léo Godoy, ele fala na coletiva que se for o caso ele pode fazer a função, ele tá disposto a aprender, mas no final das contas a gente sabe que o lugar do Léo Godoy é realmente o lado do campo e a gente teve uma pequena mostragem nessa estreia. Eu tô ansioso pra ver os próximos jogos desse Atlético, né? O jogo contra o São José deu um gostinho de melhora, deu um gostinho de evolução e acho que a estreia do Godoy foi muito importante também nesse querer ver mais do time do Atlético e nessa projeção de evolução do time do Atlético. Porque, assim, a gente tem um time titular na cabeça do Atlético. Não adianta, rapaziada. Pra mim, eu acho que esse time titular não foge de Bento Godoy, hoje Kaique, mas pode ser Thiago Leandro, Pedro Henrique, enfim. Talvez seja a vaga mais em aberto esse zagueiro do lado do Gamarra. Aí Gamarra, Esquivel, hoje pra mim é Filipinho, Fernandinho, Cristian, Zappelli, Canóbio e Mastrani. O Atlético tem um time titular, apesar do Osório falar que não, e apesar de achar que esse time vai jogar pouquíssimas vezes juntos. Mas eu acho que o fato de você ver uma estreia de um Leonardo Godoy, você saber que a qualquer momento ele pode jogar junto com o Canóbio, ele pode jogar junto com o Zappelli, ele pode jogar junto com o Fernandinho, com o Cristian, com o Filipinho, com esses jogadores que, de alguma maneira, fazem parte de pelo menos 14, 15 peças principais do elenco do Atlético. E logo depois da estreia do Godoy, você pode ter o retorno do Esquivel, que também é um jogador importantíssimo. Você começa a ter essa sensação de grupo completo. Você começa a ter essa sensação que os melhores estão ali. E acho que é uma sensação muito legal, porque o Atlético tem um time muito bom. Então, quanto mais a gente ver jogadores de um nível considerável à disposição do Juan Carlos Osório, até pensando na perspectiva de rodízio, a tendência é a gente sempre ter um time forte. Porque, beleza, você tem 11 titulares, aí num jogo você vai ter 5, no outro você vai ter 4, no outro você vai ter 7, no outro você vai ter 6. A questão é que o Atlético estava sem Godoy, sem Esquivel, sem sei lá quem, sem sei lá quem, no início do campeonato. Aí quando você girava, você obrigava a ir atrás de jogador do time C, do time D. Só que conforme você vai solidificando esse elenco, conforme você vai ganhando opções desse elenco, o próprio rodízio, ele deixa de ser uma questão e passa a ser até necessário. Rodar o grupo é necessário. O próprio Alex Leitão, quando ele fala dessa primeira fase de campeonato bem sucedida, ele fala, girou o grupo, não sobrecarregou ninguém, e foi o que eu falei. Não necessariamente são 11, mas são 15, 14, 16, 17. Se a gente for calcular aqui dos jogadores que dá pra considerar, ali desse grupo principal, vamos lá. Dentro. Aí você tem na direita Godoy, aí na zaga pelo menos 2 ali, 2 opções, aí você tem o Gamarra, Esquivel e Fernando, aí você tem na volância Eric, Filipinho e Fernandinho, aí na meia Christian Zappelli, aí pelo lado Canobio, o Benito lutando por espaço, enfim, o Pablo na frente, o Maestriani na frente, então assim, é um grupo um pouco maior. Algo que, assim, se o Filipão falava algo certo era isso. Um elenco que tem 11 titulares é um elenco fraco. E acho que o elenco do Atlético tá longe de ser um elenco fraco. Só que eu acho que conforme o nível de exigência vai aumentando, ao longo da temporada, e acho que, assim, a gente tá dando um passo importante pra ver esse início de exigência um pouco maior, que vai tirar o Atlético de uma zona de conforto, que vai tirar o Atlético dessa sensação de ah, é só teste, é só treino, que é o mata-mata do Campeonato Paranense, porque qualquer deslize agora pode gerar uma crise grande, pode ser muito prejudicial pra temporada do Atlético como um todo. É importante você ter esses jogadores. E fica a expectativa. Se a gente tá, assim, com gosto de querer ver mais esse Atlético depois de um jogo onde Jader jogou, onde, enfim, Diório jogou, onde o Paul Madson jogou de zagueiro, então, assim, longe de ser o time ideal, eu fico na expectativa. Cara, o momento que esse Atlético, mais forte, mais sólido, com as principais peças entrarem em campo, o que que pode acontecer, né? Porque, pô, só a entrada do Godoy já fez a diferença. Eu tenho certeza que o Esquivel vai fazer a diferença. Pô, o Christian junto com o Filipinho jogaram muito juntos. Aí você pode ter o Zapeli, pô. O Osório teceu várias e várias e várias várias elogios ao Zapeli ali. Então, você vai vendo as individualidades e vai percebendo que eles juntos podem render ainda mais. O que é que pode ser um Fernandinho lançando o Godoy? Um Zapeli lançando o Godoy? Um Esquivel fazendo a saída de bola ali junto com o Gamar? Então, o Atlético ainda vai criar essa cara de time pros principais momentos. Óbvio, o trabalho do Osório precisa continuar demonstrando evolução, o Atlético precisa demonstrar força, assim, tá muito ainda na base da teoria. Só que a teoria, ela é muito legal, a teoria, ela é muito empolgante. E a gente começa a ter algumas pílulas de prática. Cristian e Filipinho juntos, Godoy, aí, pô, a gente teve minutos muito bons do Zapeli nesse início, aí, pô, é uma estrela ele fazendo um gol em classe, entendeu? A gente tá ainda montando o quebra-cabeça do time titular, mas quando você começa a ver o quebra-cabeça mais pronto, tu fala, caralho, mané, vai ficar forte. Vai ficar forte. O Atlético tá montando um grupo muito forte. Pelo menos, é o que eu enxergo desse time que, cara, eu tô curioso pra saber o que vai ser a temporada 2024. Eu tô curioso pra saber o que vai ser esse centenário do Atlético. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao trabalho do Osório ainda, não tô encantado com o trabalho do Osório, mas ao mesmo tempo eu tenho muita confiança nesse grupo. Eu dou muito crédito pra esse grupo, acho um grupo muito bom, um grupo muito acima da média. Valeu, pessoal? É isso. Em algum momento a gente vai ver. Espero que a gente sorria junto aqui no canal Três Pontos. Tamo junto a nós.